Os aldeões de Aratu e Sapucaí e de Uru, a partir do século VIII da nossa era, multiplicaram as aldeias instaladas em costas nos morros soares na proximidade do curso da água e trata-se de um fenômeno repetindo na escala arqueológica e não se sabe o que provocou a novidade. Teria sido a interrupção de uma nova população, mas vinda de onde? A evolução de alguns grupos de locais, por mais que então pertinentemente, rapidamente, os sítios do céu aberto caracterizaram-se em grandes concentrações de restos de cerâmica, a maior corresponde para as zonas de terras escurecidas para a segurança de restos órgãos das chamadas terras pretas que podem alcançar 50 cm de espessura, tratando-se provavelmente de fundos de casas ocupadas ao longo dos anos. Outras concentrações foram as terras pretas, talvez correspondiam as lixeiras e habitações ocupadas. Eu curto o período de tempo! Essas habitações têm geralmente entre 10 a 20 metros de diâmetro e algumas delas apresentam um pequeno anexo e fazem pensar nas casas de resguardos usadas periodicamente pelas mulheres e algumas populações indígenas atuais. Quando sempre existe uma várias dezenas dessas casas que formam anel simples ou duplo ou até triplo de Goiás, ao redor de uma praça central que mede 100 metros de diâmetro, a praça deveria constituir um espaço de cerimonial onde se encontrava vestígios, a não ser em alguns casos de enterros e em urnas e essas cadeias circulares, ou formas de forreadores em vocauteias atuais em grupos de línguas já tradicionais moradores das regiões do Cerrado Brasileiro Central. As casas clânicas onde vivem as mulheres têm uma mesma família e seus maridos foram espaços femininos, onde rodeiam uma praça central. Os praços políticos serimonial de masculino por excelência às aldeias semiceremistas são atribuídos a tradições chamadas de Sapucaí, de Minas Gerais, a Arauto de Estados vizinhos da Baía de Goiás, e se prolonga até o século XVII, ou seja, bem depois da colonização do litoral. Embora não se possa ter certeza em todas as casas que fossem habitadas ao mesmo tempo, estima-se que as maiores aldeias poderiam contar com dois mil habitantes. Os vestígios mais numerosos são os restos de cerâmicas. Há grandes vasilhas, ovoíris ou piriformes não decorados até um metro de diâmetro, que poderiam ser utilizados tanto para armazenar os grãos de milho, quanto para guardar a água em bebidas e fermentas para uso coletivo. Em razão do fundo do arredondamento, tinham que ser elevadamente enterrados no chão ou calçadas por um suporte anelar. Muitas vezes eram reutilizados para colocar os mortos, sendo então completamente enterrados em casas ou praças central. Cerâmicas abertas ou menores ou paredes finas eram utilizadas para preparar e apresentar os alimentos, ou as faturas geralmente eram mais elaboradas. de forma de funil e imitavam o formato de uma cuia ou de uma cabaça, essas em geral cobertas extremamente com um banho de tinta vermelha envelhecidas de foligens antes de serem polidas. Alguns desses vasilhames delicados apresentavam duplo receptáculos e são encontrados nas urnas funerárias. As vasilhas duplas de Sepocaí encontradas dentro de uma funerária. A cerâmica também são as tortuas difuso, evidenciando a utilização entre angular bicônicos, elementos esféricos e colares e cachimbos. Alguns deles formam a tubular e lembram o fruto de Jequitibá, e outros formam os angular feitos de molde, às vezes decorados com as moldalagens, tradição também atributos de uma influência cabocla. No entanto, está definitivo para provar a ausência de cachimbos e angulares no Brasil antes da colonização europeia. No estado de Goiás foram encontrados também carimbos de cilindros distintos aplicados no corpo de padrões geométricos pintados. Nas frutas e regiões secas de platos de calcário, no limite entre os estados e Minas Gerais da Bahia. Grandes vasilhos do fundo do prato também foram deixados abaixo dos estalagnetes gogetejantes que fornecem uma única água disponível ao tempo da seca, uma pintura que costuma sinalizar a entrada de grutas que fornecem a água, deixar de forma os viajantes da pré-história evitam perder o tempo procurando cavidades secas que não eram marcadas. Estabelecem associações nas aldeias do céu, cuja cerâmica é misturada para afeições de aratu e algumas características das tupiramini, instrumentos de pedra lascada são muito poucos de aratu, sapucaí, e devemos ter usado muito mais de madeiras, espinhos vegetais e ossos que a pedra. No entanto, precisavam de cunhos afiados tanto para quebrarem o bioma das pedras facilmente encontradas como quartos. Não se interessavam em retocar as pequenas lascas para aceitar objetos padronizados que deveriam afirmar etnicidade por meio de outros elementos de sua cultura material. A cerâmica, entre outros, como a rocha básica, mais resistente e mais fácil de serem encontradas, fabricando instrumentos destinados a cortar no percurso cujo cume era polido. As lâminas marchadas polidas, petraliforme, à esquerda semelhante à direita, em Minas Gerais, essas pequenas lâminas e machadas encontradas apresentaram um formato quase triangular, com o cume polido formado ao lado menor. A lâmina, geralmente com 10 a 15 cm de comprimento, era inserida no orifício platificado no cabo. A parte oposta do cume, quase cônica, era pitoteada para a superfície rugosa, resultante facilitando a retenção e a fabricação de uma lâmina quase desse tipo que demorava entre 7 a 17 horas de trabalho contínuo e árduo quanto à preparação do cabo e ainda exigia um bom tempo. Tratava-se, portanto, de objetos bastante preciosos. Algumas lâminas eram miniaturas por serem fabricadas por ardonos de brinquedos, enquanto outras, mais de 20 até 40 cm, eram pesadas para serem manipuladas e deveriam ser exibidas com preciosidades. Uma lâmina de quatro era muito bonita, provavelmente extremamente frágil, foi depositada numa urna. Em Goiás e na Bahia, algumas lâminas apresentam uma forma diferente, mais cilíndrica do que o sulco periférico, que passa para uma corda de amarração e a dobração do redor da pedra, que vara para ser visticado, e outras categorias de lâmina se encontravam em todo o Brasil central, com certeza que tinham um significado especial que apresentam um formato de âncora bem mais achatados e são mais frágeis para trabalhar na madeira que estavam normalmente depositados nas urnas funerárias. O jesuítas francês participou da fundação de São Luís do Maranhão do século XVII. Nos informa que esses machados, conhecidos como semi-iluminares, eram utilizados inclusivamente na guerra. E apenas uma vez pelos inimigos Tupirambá, também se abandonados juntos com o cadáver do inimigo morto, cujo caraó fabricaram, mas guardam exemplares antigos delas. Depende desses instrumentos para a iniciação dos jovens e assim a evolução dos anos atrás. Uma dessas lâminas que tinha sido roubada deceninhos antes por um etimográfico significou um acontecimento de maior importância para a tribo. Embora Caratu e Sapucaí não pareçam ter frequentados os abrigos sobre a rocha deixados pela bela pintura do machado semi-lunar em uma parede de região do Lagoa Santa e um grande número de representações de artefatos do abrigo de Santa Elia no mato grosso, evidenciando a importância excepcional do objeto. Algumas regiões encontravam-se também em mãos ou pilão de pedra picoteiradas ou polidas. Utilizavam-se também em fragmentos de ninaice, arenito ou até cacos de cerâmica, cuja parte incluía crângulos ásperos semíntricas para regularizar a fricção e bateratagem da madeira de adornos, como o tempo desses calibradores que se desgastavam se acabando e apresentavam profundos sucos polidos. Sabemos muito pouco sobre os hábitos de alimentação dos aldeões, pois os restos de alimentação se conservam mal nos sítios do céu a ver. Considera-se que a maior parte da fonte de carboidratos fosse mire e alguns grãos desse cereal fosse encontrados na funerária. Tinha algum homem adulto retirado na cidade de Januária, Minas Gerais, e o que não despiora da mandioca amarga ou brava vegetal que teria origem na Amazônica, pois fabricaram os grandes pratos assados e facilitaram a preservação da preparação da farinha. No entanto, devemos lembrar que há outras formas de preparar a mandioca brava. Há um dos moradores e abrigos no Vale do Rio do Veraguaçu, espinhos e domandioca, embora também tivessem pragas assados. No início do segundo milênio da nossa era, grupos provavelmente aparentados que tinham também aldeias circulares, ocupavam o estado de Tocantins e as regiões mais secas do Mato Grosso do Sul, ao longo que penetrava o estado de Goiás, empurrando para o sudeste de Arutur, os seus vestígios torná-los que os arqueólogos chamavam de tradição ouro, trazidos para algumas novidades e hábitos para cinzas vegetais, cariapé, como também antiplásticos para pastas de cerâmica, o que torna mais leve para as porosas das cerâmicas aratu e safucaí, cujos antiplásticos eram de madeira celicrônica. Também dispunha de grandes pratos assados típicos das populações que fazem biju. fabricavam grandes vasilhas para consenhar no fundo do plano que facilitava a sua estabilização. Ambas características sugerem uma origem, pelo menos no da influência da Amazônica, a indústria lítica e a diferença do instrumento de Aratu e Sopcaí. Alguns estudos de sítio mostram possíveis diferenças de status de expulsão entre as casas e as duas metades opostas de uma aldeia. Os recipientes de fabricação de farinha para trabalhar mangioca e os vasos intrusivos tupi-guarani, por exemplo, podem estar concentrados com determinação do setor. Isso também lembra das diferenças de status entre os clãs hierarquicamente superiores nas aldeias do Barro. Entre os membros de grupos e chefes, geralmente poligamos, cujas mulheres estão encarregadas e processar grandes quantidades de alimentos vegetais para as festas. Nessas passagens, primeiros para o segundo menino da nossa era, multiplicaram-se os sinais de conflitos dos sinais do Brasil Central e Ocidental. Os portadores da cultura de Aratu e Sopcaí veem seus territórios ameaçados não apenas por grupos fechados na Amazônia, como Urutu, mas também as populações oriundas da Bacia do Paraná. Proto-Guarani do litoral de Proto-Tupi. Em outros casos, as inflações, para seguir os cursos dos rios principais do Alto Paraná, grande idoso São Francisco, a Guarani e Tocantice, era tratado para ligar essas rotas propriais para o Ocidente. Nesse caso, poderiam estar marcados simbolicamente na posse dos textos disputados. Isso não para ainda nas hipóteses, pois não há datação segura para esses conjuntos de gravações. Os de Goiás chegaram a ser reunidos sobre a denominação de tradição horizontal, mas a participação do fenômeno de extensão geográfica é bem maior. O contrato de portadores de traduções diferentes implica tanto em choques, tanto em trancas, alianças e sincretismos, por exemplo. É frequente encontrar alguns vasos de Tupi-Guarani em uma aldeia de Aratu-Una, que fosse porque uma mulher Tupi-Guarani que tivesse sido integrada ao grupo, e fosse porque houvesse trocas e objetivos de rápido, supõe-se que hoje, conhecidas como tribo dos índios do Bororó, tinham formado no século XVII a fusão dos grupos Tupi e Gessé, que teriam unidas para criar a sociedade original. A tradição rupestre dos lagedos encontra-se desde a Argentina do Sul até o estado de Goiás ao Norte, passando pelo Paraguai Oriental do Mato Grosso, grande número de sítios de arte e rupestres de lagedos situados na cana dos rios por vezes até submetos durante as enchentes. As grávulas incluídas os ciclos simples, concêntricos do ponto central por vezes, interligadas por linhas sinuosas até vários metros de comprimento, e elas podem estar associadas a traços retos convergentes invocados nas pistadas suaves das aves, e até por vezes possíveis de verificar e avaliadamente e tardiamente a sequência da arte rupestre no local, o que leva a maior dos arqueólogos atribuí-las nas ceramíteis de Heratul ou de Sapucaí, os ceramíteis de Maranhão, fronteiras entre os domínios da floresta amazônica e as extensões vacativas do Nordeste. Antiga prospecções realizadas em 1919 evidenciam a existência de ricos sítios de baixo custo. Do Pindaré, das várias centenas de rochas, preservaram-se os ambientes pobres em oxigênios e lagoas poucas profundas. Na falta de estudo de arqueólogos, não sabendo se eram esteios de sustentação de plataformas sobre as quais estariam estabelecidas sobre as parafitas, ou se constituíram restos de paredes e trompos das casas originalmente oferecidas em terra firme, mas que teriam sido abandonadas em razão de uma subida do nível das águas. No profundo das lagoas foram coletadas milhares de cacos e as cerâmicas originais das paredes marcadas para pressões de flores, cestarias e feitas de pastas úmidas, como apêndices e eventualmente zomóficos de lama das marchadas e pedras, com partes posteriores mais largas do cume, e pequenas estruturas das rãs e pedras verdes, chamadas de book itens, que surgem para influências de culturas amazônicas, que seria muito importante estudar de novo essas ocorrências, através de que pudessem documentar as relações que, com certeza, estariam entre o nordeste e o amazônico. e aí